Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Segundo o ministro da Defesa, esta foi uma reunião de rotina que acontece em situações como esta, de tensão num país vizinho. A ideia é que o governo federal esteja à par da crise na Venezuela, que continua grave nesta quarta-feira, 1º de maio. A população continua nas ruas da capital Caracas e há confrontos. O clima é de insegurança e violência. Em Brasília, depois da reunião, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que não há a intenção de intervenção direta do Brasil na Venezuela e que a orientação é conceder asilo aos militares dissidentes. O presidente também manifestou preocupação com os reflexos da crise no país vizinho, nas áreas de energia elétrica e petróleo. Com embargos, o preço do petróleo, a princípio, sobe. Temos que preparar, dada a política da Petrobras, não intervenções na nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. Não recebemos mais energia de guri da Venezuela. Este carro que acelera na pista é resultado de muitas lições e da dedicação de alunos do Cefete, em Belo Horizonte. Classificado em uma competição nacional, ele vai representar Minas e o Brasil na Fórmula SAE, em Michigan. A competição nos Estados Unidos começa no dia 8 e vai até 11 de maio. Inclusive, alguns estudantes da equipe já estão lá para liberar o veículo, que vai passar por provas bastante dinâmicas, como aceleração e também resistência. E isso tem tudo a ver com o mercado. Ao longo deste processo educativo, os alunos sairão mais fortes e competitivos para entregar o que as empresas exigem. A equipe Fórmula Cefeste reúne 42 integrantes, entre estudantes de engenharia mecânica, engenharia elétrica, de materiais e também de administração. Pedro será o piloto em uma das provas e sabe bem trilhar o seu caminho. Você chega para disputar, tem muita gente com o mesmo nível de conhecimento que você e você tem que ter um diferencial. E é aqui que a gente busca esse diferencial. Davi cuidou da parte elétrica do carro. Ele sabe que as conexões do projeto vão além dos campos de prova. Quando você tem mais contato com algo que é pedido no mercado, você chega mais preparado para o que o mercado pede. Isso faz uma diferença enorme na hora de você disputar uma vaga com alguém que não está tão preparado como você. Em São Paulo, a CUT e a Força Sindical, as maiores centrais do país, realizaram um ato unificado com as outras centrais sindicais brasileiras, além das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. A celebração no centro da cidade começou pela manhã e durou todo o dia. Eles discursaram contra a reforma da Previdência e convocaram uma greve geral para 14 de junho. Agora à noite, estão previstas apresentações musicais de diversos artistas. No Maranhão, a data foi celebrada por milhares de pessoas com práticas esportivas. A corrida SESI do Trabalhador aconteceu em cinco municípios e reuniu mais de 4 mil participantes. Só em São Luís, cerca de 800 pessoas acordaram cedo em uma manhã chuvosa para participar do evento. Pela tarde, a tradicional Romaria dos Trabalhadores, organizada pelas centrais sindicais, serviu de ato público contra as violações das leis trabalhistas e luta pela preservação de direitos. No Rio de Janeiro, também tiveram manifestações em defesa do trabalhador. No Rio de Janeiro, também tiveram manifestações em defesa do trabalhador.